Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo, como vocês estão. Hoje, um vídeo aqui que nós vamos comentar sobre as novas informações, novidades, fotos, seja o que for, mostrando um pouco mais do PS5. Ontem, se não me engano foi ontem, alguns youtubers japoneses tiveram a oportunidade de ir lá e testar o videogame. Então tem vários vídeos mostrando na internet, vários detalhes e mais informações sobre o console foram mostradas. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui e mostrando as novas informações, observando alguns detalhes aí do console em si. Então antes de a gente começar aqui o vídeo, se você puder ajudar aqui deixando aquele like e se inscrevendo no canal se você caiu aqui de paraquedas ou assiste os vídeos e não é inscrito. Ajuda nós aí naquela inscrição ali marota, rapidinho e vamos falar um pouquinho sobre o PS5. Ok, além de algumas gameplays que os caras fizeram lá, a primeira coisa que a gente observa, esses youtubers eles interagiram e eles ficam perto do console que dá para ter uma noção mais ou menos do tamanho do breguete, mano. O bagulho é grande, o console ele é enorme, se você for ver, dependendo aí da sua estante vai chamar muita atenção. Mas é algo que por um lado, por mais que esteticamente não seja algo muito prático ser um console muito grande, por outro lado a gente tem a questão do aquecimento, que vamos ver aí na prática. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, vamos ver mais na prática como ele vai se comportar, se esse tamanho todo vai realmente segurar. Para quem teve o PS Fat aí, talvez tenha sofrido com isso, o bagulho berrava em alguns casos. Então é algo aí que é importante se preocupar e esse tamanho é algo que provavelmente pode segurar isso, né. Então aqui vendo algumas imagens do console, a gente consegue ver que o lado ali branco dele, o meio, ele é bem ali, ele reflete bem, né. Ele é black piano, algo que provavelmente vai dar umas manchinhas ali, se você mexer, colocar a mão. Ou se você tiver gatos aí, meu Deus, esse aqui no meu vai ficar cheio de pelinho branco do bichinho. Mas, tipo, você vendo assim esse reflexo, deixa ele com charme, né. É um console que está bem bonito aí. A gente consegue ver até as entradinhas USB ali dele. E a única versão que foi mostrada, por enquanto, é a versão com leitor de disco, tá. O que, tipo, particularmente ela não muda tanto assim, né. Tá pomposo. Outro detalhe aqui que é bom mencionar é que, por ele ter essa espécie de capa, né, de Drácula, sei lá, essas abinhas aqui pra cima. Ela não deixa muito a luz dos LEDs quando liga o videogame, que fica ali nessa parte das fãs, né. Tem um LEDzinho. Esse LED, ele não vaza muito. Então, se você estiver jogando, sei lá, na sala no escuro, pode ser algo que incomode um pouco. Talvez essas abinhas não fiquem refletindo ali na TV. Não sei se vai ficar refletindo na sua cara, dependendo se o console estiver virado pra você. Mas é algo que, pelo menos, isso aqui tampa um pouquinho, né. O videogame ali e não deixa a luz vazar muito, que é algo que eu achei bom. E, né, temos também mais informações do DualSense, velho, que é bem legal. Eu achei o DualSense bem bonito, embora eu quero ver a versão black dele, eu provavelmente vou gostar mais. Mas, aqui a gente consegue ver o DualSense funcionando. E, bem, o DualSense também, ele deu aquela encorpada. Ele deu uma... Fica mais gordinho, né, muita gente comparou aí com o do Xbox. E, de fato, o do PS4 é um controle mais finão, né. E aqui ele tá bem mais encorpado. A gente consegue ver de perto aí o alto-falante dele. O fato de você poder mutar o botão do PS. A visão dele aí de cima também. Ele é USB tipo C. E tem os gatilhos aí que aparentam ser bem maiores também que o do PS4, tá. E tá aí. Outra coisa é que tem os LEDs dele. Aqui, pelo visto, a gente tem menos LED forte igual no PS4. Que é um LEDzão ali que ocupa um espaço. A gente consegue ver quatro pontinhos de LED. E esses LEDs aí, dependendo, né, vão trocar a cor. Porque eles trocam dependendo do perfil que você usa e tal. Então, a gente tem quatro LEDzinhos bem mais discretos. E vamos ver se dá pra tirar, né. Se a gente quiser desativar pra economizar mais a bateria do controle, seria bom. Ou diminuir mais ainda, igual a gente pode fazer no PS4. Eu espero que possa desativar, sinceramente. Outra coisa que quando a gente vê o cara pegando, segurando o joystick. É que eu imaginava que teria LEDs também nos botões de triângulo, quadrado, X. E não tem. Eles realmente são de uma cor só. E só isso. Você não ilumina eles pra dar aquela cor. Achava, quando ligasse, ia dar a cor de respectiva de cada botão. Eu achava legal o bagulho com as corzinhas. É até fácil de identificar pra quem tá jogando. E o videogame, tipo, não joga muito. E as cores ajudam a identificar botões quando você precisa fazer ações rápidas num tutorial de um jogo, por exemplo. Pra quem tá acostumado, isso aí é balela. Mas eu achava legal as coresinhas. Mas isso aí é só mais um detalhezinho do controle. A parte traseira do console possui bastante saída ali de ar, né? O que justamente é pra evitar esse superaquecimento. A gente consegue ver USBs ali 3.0, LAN e entrada HDMI. E assim como a conexão de fonte. O que é igualzinho do PS4, né? Então se você tiver uma fonte do PS4, provavelmente isso aqui vai ser compatível ao que tudo indica. E a traseira dele é essa coisinha meio grosseira aí. Mas, pelo menos, me dá uma sensação de segurança em questão de aquecimento, né? Vamos ver. Algumas outras informações mais novas foram ditas sobre esta versão de teste. É que esses consoles são unidades de preview, né? São unidades ali apenas pra esse tipo de teste, pra demonstração mesmo. Não é o produto 100% final. O que, tipo, é só feito mesmo pra demonstrar. Mas que não vai mudar muita coisa daqui, né? Apenas a versão de disco estava disponível. E uma coisa que foi dito, que pode ser muito interessante. É que durante a gameplay ali, eles jogaram dois jogos, que eu vou comentar um pouquinho depois. E um deles era o Godfall, que é um jogo que aparentemente é bonitão. Então ele vai usar bastante do poder do PS5. Eles não ouviram barulhos, aparentemente, aí do PS5. Então é um videogame que parece estar silencioso. Porém, a gente precisa se atentar alguns detalhes, né? A gente tá falando de uma sala de testes que provavelmente tá climatizada, né? Tá com algum ar-condicionado ali. Então os barulhos serão menores, é obviamente. Agora se você for sentar na sala com aquelas costas grudando no sofá, no calor de 40 graus, com o ventilador ligado no máximo, virado pra você. Eu não sei se ele terá o mesmo silêncio. Isso aí é algo que a gente só vai testar na prática. Mas é algo meio animador, né? É bom e eu espero que realmente ele não seja muito barulhento. E nem com o tempo, né? Porque depois de seis meses ali, já acumula um pouquinho de poeira e tal. Então esse barulho pode intensificar com o tempo. Algo que aqui não vai acontecer, porque esse console tá ilustrado, tá novinho o bagulho, né? Em suma sobre o console. É um console muito grande, obviamente. É um console que parece que vai ter boas, boa troca de ar. É um console que o seu controle parece estar bem mais confortável do que o DualShock 4. Eu tenho uma experiência não muito boa com o DualShock 4 em questão de problemas. Vamos ver se vai melhorar isso. Um controle que tá parecendo ter um pouco mais de robustez, sabe? Ele tem aquele mesmo molde do DualShock 4, tá? Só que ele é um pouco mais gordinho, eu poderia dizer, né? Com exceção daquele botãozinho ali que você pode apertar de silenciar. Então, bem parecido aí com o DualShock 4. Só que branquinho, mais gordinho e com algumas novas funcionalidades. Posições de LED aí diferentes. E que parece que não está incomodando muito também. Esses LED estando mais aqui na parte da frente do controle. Enfim, agora falando dos jogos. Eles jogaram dois jogos. Um deles foi o Godfall. Teve um pouquinho de gameplay do Godfall, que a galera conhece. E o outro que foi pra mostrar mais das funções, das funcionalidades do controle. Que foi o Astro's Playroom. E além de você ficar vendo aí, né? As várias funcionalidades, várias coisas que você pode fazer com o DualShock. Uma das coisas mais legais que a gente pode perceber. Aqui o tempo de carregamento, né? Fizeram vários cortes mostrando aí o personagem falecendo no jogo. E basicamente rola uma transição. Tipo assim, um logozinho aparecendo e ele já volta. Tipo, pra mascarar o load, que deve ter dois, três segundos. Ou até menos que isso. Então é um load muito rápido, velho. Só aparece até a linha ali e o bagulho volta. Olha que maravilhoso. E é algo que pode ser muito animador, né? Então é legal. Acho que isso aqui é o mais chamativo, assim, da própria gameplay. Jogando ali no PS5. E só pra finalizar, não. Não temos nada ainda mostrando o menu, como vai ser o sistema. Que é uma das coisas que eu mais tô curioso pra saber. O menu do PS3 era ruim. Eu achava muito zoado. Do PS4 melhorou um pouco, né? Mas ainda assim, precisava melhorar mais. E vamos ver como é que vai ser do 5, né? Vazou um vídeo aí mostrando. Mas, ao que tudo indica, é coisa fake. É fake news bolada. E aquilo ali provavelmente não é o menu do PS5 ainda. Então, nada oficial foi mostrado ainda. E teremos que esperar um pouco mais de tempo. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer nova informação ou algo muito mais chamativo pra gente poder contar. Eu trarei aqui outro vídeo. Então, muito obrigado por a atenção de vocês. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. Eu fico por aqui. E fui.